O Telecine On Demand acaba de trazer Para o que der e vier Direto do cinema pra sua TV Eu conheço aquele cara Você o que? Meu pai morreu Um filme com Rowan Wilson, Zach Galifianakis e Amy Poehler Para o meu filho, Ben Eu deixo minha casa, meu negócio e o restante da casa Você tem que me enganar Você era o rosto do rosto, então você tinha todo o óleo Alugue agora sem sair de casa Telecine, o melhor do cinema, chega primeiro aqui E aí